Olá meus abençoados do canal Games Imperdíveis, hoje nós vamos continuar com a nossa história de Regrum, uma história que está ficando extraordinária e muito interessante. Hoje nós temos o episódio número 7, nada pode abalar quem serve a Deus. Então vamos a essa história extraordinária. Pepo avança atrás do homem misterioso que usa o estilo pedra. O inimigo ataca alguns pescadores e rouba o seu barco. Remando com velocidade, um homem mascarado foge da presença de Pepo. O guerreiro de fé, percebendo o que fizera, começa a pensar no meio de alcançá-lo. Os pescadores se dispõem a ajudá-lo. De repente, surge um guerreiro chamado Abinoá. Ele afirma para Pepo, nada pode escapar do poder de Deus quando a fé se torna inabalável. Esse servo desobediente nada pode fazer contra nós. Abinoá salta e fica sobre a água e declara, Uniton, técnica de abalo marítimo. No mesmo instante, o mar começa a se agitar furiosamente, trazendo problemas para o fugitivo. Com isso, um forte de tsunami é gerado, como nunca antes. A água engole por completo o barco, destruindo em pedaços. Enquanto isso, na cidade da Madeira, Tule e Seriflo organizam os projetos. Mariana, aquela que foi idolatrada, se rebela, foi desobediente e também fugiu do local. E mesmo ela fugindo, Tule permitiu a sua fuga. Muitos se arrependeram da idolatria que tinham cometido. E para provar, começaram a trabalhar duro para construir uma grande ponte que ficaria por cima do mar. Que no caso é para facilitar a vida de todos, para conseguir alimentos e mantimentos também. Mas aqueles que foram rebeldes e endureceram seu coração, foram atacados por rães, que os sufocaram até a morte. Tule começou a selecionar novos pupilos para treinar uma nova arte. Onde usamos o líquido de frutas para diversos benefícios para a saúde humana. A técnica foi chamada de Saigon. Bom, o templo de Madeira é construído e os planos de Deus começam a se cumprir. Uma mulher chamada Wenon chega escondida na cidade da Madeira. E para quem não sabe quem é essa mulher, digo logo, é a filha de Jigounin. Ela era praticante do budismo. E sua artimanha era atrair os homens para a cama e depois matá-los com sua pista. Que mulher cruel, né pessoal? Ela era considerada a Amazona, um tipo de guerreira mais selvagem. O coração de muitos homens é conquistado. Assim como a serpente conquistou o coração de Eva e de Adão. A crise religiosa estava só começando e Tule nem sabia porque o povo se recusava a pedir ajuda espiritual aos filhos de Jigounin. Ou seja, o povo tinha essa crise religiosa, ficava fraco na fé e em vez de ser humilde e pedir ajuda para a Tule, que é a autoridade ali, para ajudar eles, eles por fim, por orgulho, acabam caindo na fé. O alimento que era mais consumido era o milho e a ervilha e Tule pede para Celéfalo que buscasse mais suprimento, pois o mantimento estava acabando. A beleza de Enon estava desgraçando a vida de muitos homens. Tule fica desconfiada do sumiço de alguns alunos e decide pesquisar por pistas. O Enon não hesita e dispara flechas que giram com velocidade contra a serva de Deus. Mas uma caixa de proteção feita de madeira a protege de maneira inusitada. E quem foi que fez essa caixa de madeira, quem que preparou essa caixa de madeira para protegê-la, era a discípula de Tule, chamada Omina, que a defendeu. Tule desafiou. Vamos mostrar o tamanho de nosso Deus, pois as imagens nada podem fazer. Logo em seguida, sem nenhuma explicação, uma catástrofe acontece. Olha só o que aconteceu. Diversos meteoros atingiram em cheio a plataforma que sustentava a cidade de madeira. Que situação, hein? O templo era o único lugar seguro, porque era santo. Tule orienta que todos de coração puro entrassem no templo para a conservação da sua própria vida. Porém, alguns voltavam para suas casas em busca de salvar seus bens pessoais. A porta do templo se fecha e todos os que tardaram a entrar pereceram com a catástrofe por conta do apego às coisas materiais. E a bonita, o Enon, por incrível que pareça, conseguiu sobreviver presa numa parte de madeira em alto mar. E o que vai acontecer depois de tudo isso, pessoal? Nós vamos ver no próximo episódio, no episódio número 8, a gente vai ver o que vai acontecer. Será que aquele homem mascarado, ele sobreviveu àquele ataque de tsunami? E será que o templo de madeira, ele vai conseguir permanecer de pé? Porque ele está sustentado por uma parte da plataforma de madeira. Todo o resto da cidade foi devastado, destruído. Só o templo está sendo sustentado. Será que de fato todos que estão ali dentro, eles vão ser salvos? Vão ser guardados em vida? Porque o projeto de ponte foi frustrado com essa catástrofe. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta sobre a parte que você achou mais interessante. Que você mais se identificou nesse episódio número 7. E eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei demais. Estou gostando demais de fazer essa série para vocês. Beleza, pessoal? E é isso aí. Deixa o like em pedido para continuar apoiando a série por muitos e muitos dias. Até o final desse anime, né? Dessa história de anime, digamos assim. E é isso aí. Se é novo no canal, gostou da série, gostou da história, se inscreve para não perder os próximos episódios. E é isso aí. Tamo junto, unidos. E até o fim, pessoal. Valeu e falou. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.